9 de setembro foi comemorado o dia do médico veterinário, uma profissão muito antiga e que historiadores e arqueólogos já encontraram escrituras há mais de dois mil anos antes de cristo com relatos de cuidados com a saúde dos animais e essa profissão foi evoluindo e nós chegamos a um estágio muito importante porque hoje o médico veterinário não é só o médico dos animais aquele que cura os animais, isso pra mim é um orgulho, mas tem uma área muito grande principalmente em saúde pública e o trabalho do médico veterinário está assim diariamente no cotidiano assim da nossa vida, por exemplo, desde a hora do café da manhã tem o leite, tem o mel, tem a manteiga, tem o iogurte todos esses produtos passaram pela mão do médico veterinário através da inspeção, medicamentos e uma série de atividades assim relacionadas diretamente à saúde pública, tanto é que eu fui um dos primeiros a entrar naquela turma grande que foi contratada pelo governo do estado para trabalhar em saúde pública como coordenador da vigilância sanitária, com um trabalho muito importante que previne doenças, controla os alimentos, fiscaliza estabelecimentos que lidam, manuseio com alimentos, uma coisa muito importante que evita sem dúvida a fila nos hospitais, desde que tenha um saneamento básico e esses cuidados com atenção primária as filas diminuem, tendem a diminuir. Então nesse dia tão importante para nós, para nossa classe, eu quero mandar um abraço a todos os meus colegas aqui de Cachoeira do Sul, os que estão nos assistindo e dizer para essa juventude que almeja seguir essa profissão que em frente a esse desafio é uma faculdade bastante difícil, mas que vale a pena. Todo o esforço no estudo da medicina veterinária é recompensado depois por uma carreira que proporciona muita alegria, muita satisfação pessoal por seguir essa profissão. E eu faço um alerta para que as pessoas procurem um médico veterinário quando estiver com um animal doente, porque em todo o Brasil existem os charlatães, pessoas que não são médicos veterinários, inclusive em Cachoeira do Sul existe, e muitas pessoas levam esses animais para uma pessoa que não foi capacitada para exercer a profissão e pode inclusive causar a morte do seu animal. Isso é muito grave, é caso de polícia e as pessoas devem denunciar. Vamos prestigiar as pessoas que estudam para poder exercer essa profissão. Até a próxima!